Fala balas, beleza? Antes de prosseguirmos, pedi pra deixar o feedback aí do microfone, tô testando configurações de áudio diferente aqui. Então me diga se tá chegando, um limpinho pra vocês, se tá legal e também aproveitando já que eu já tô todo no recado. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso e principalmente comentar os comentários de vocês me ajudam demais, beleza? Tá dado o recado, então vamos rapidinho aqui pro dados, eu tenho uma planilha aqui com nomes de estados e vamos supor que você precisa obter dados geográficos, pra não ter que ficar fazendo pesquisas nem nada, o Excel já te dá isso aqui de graça, ok? Nós temos aqui uma base de dados dentro do seu próprio Excel, que muita gente não sabe que tem, pra obter dados geográficos das cidades do mundo inteiro, inclusive do Brasil, em especial estados, isso aqui não funciona muito bem com município, você pode testar, mas geralmente funciona melhor com estados. E pra poder obter esses dados é muito simples, selecione todos os estados ou a coluna ou a linha que tá com os estados, ok? Seleciona todos eles, não selecione o título, vá na guia dados, vai aqui em tipos de dados, expande a caixinha se não tiver aparecendo o que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Então, vou expandir aqui clicando na setinha e vai em geografia, clica em geografia, ele vai ler os dados, isso tudo automático agora, já foi, ele lê os dados e colocou o mapinha do lado. Se ele colocou o mapinha do lado, funcionou. Agora, como é que eu faço pra obter os dados? Agora que o Excel sabe que esses dados aqui são geográficos, eu clico na no estado que eu quero ou seleciono todos eles, vou num quadradinho que vai passar a aparecer agora aqui ó, chamado inserir dados, fica no cantinho direito na parte de cima, clica nele e você vai ter acesso a vários estados, abreviação, área, capital, divisão, fuso horário, tem até imagem, mas no nosso exemplo aqui eu vou pegar os dados de população, mas você pode testar todos eles aí na sua casa, beleza? Clica em população e pronto, do lado direito de cada um deles vai aparecer a população segundo, é claro, a última pesquisa. Então, eu obtive aqui sem muito esforço os dados geográficos desses estados. Espero que ajude demais você aí no seu trabalho e na sua tarefa, seja lá qual objetivo que cê tá usando e também peço também a visita de vocês a Nibialas.com.br que é o nosso portal principal. Lá você consegue acompanhar também os vídeos desse canal, então cê consegue se inscrever por aqui e por lá e também não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos, com as amigos que se inscrevam no canal. Se eu não fez isso e principalmente comentar os comentários de vocês me ajudam demais a crescer. Meu nome é Elias Ibeiro, vou ficando por aqui, um grande abraço.